Eu me chamo Douglas Moraes, eu tenho 38 anos de idade, sou casado, tenho um filho de 6 anos, sou engenheiro civil por formação e assim, já trabalhei em várias áreas, eu comecei a trabalhar em cerca de uns 10 anos na área financeira, em grandes bancos. Depois eu pedi para sair do banco, fui fazer estágio de engenharia, trabalhei na área também. E eu conheci a licitação pública, na verdade eu já tinha uma noção do que era a licitação, e eu conheci mesmo o final do ano passado. Eu estava num projeto ajudando um amigo que era candidato a vereador, e nessa equipe tinha um outro, que hoje é meu só, que falava muito de licitação. Mas eu conheci como acredito que a maioria das pessoas conhece, desconfiando. Esse projeto político não deu muito certo, ele me indicou um curso, na verdade foi um outro curso que eu fiz. Aí a gente montou uma empresa, que tem mais ou menos um mês que começou a funcionar, por conta de burocracia, né? E aí, esse curso que eu fiz, ele é bom, mas um pouco raso. E aí, se quiser na internet, eu já te acompanhava, já te seguia nas redes sociais, via muito, falar muito bem do seu curso, e quando abriu a oportunidade, aí eu não perdi tempo e me inscrevi no curso. Basicamente é isso. Ah, e eu sou de Poá, que é Zona Leste de São Paulo. Perfeito, Douglas, excelente, excelente. A minha equipe me falou que você estava até, inclusive, aí num caminho um pouquinho diferente, né? Em uma pós-graduação, mas agora voltou a carreira aqui para o foco para resultado mesmo, é isso, né? É, na verdade, assim, eu tinha feito um outro curso de licitação, e eu me inscrevi numa pós de licitações e contrato, na IPOG. E eu já tinha gerado o boleto para pagar a matrícula, foi quando você abriu as vagas para o curso de licitação. E tem até um vídeo que mostra, você fala exatamente o que vai aprender no curso, o que você vai mostrar, fala do certificado. E eu achei muito cirúrgico o seu curso, muito mais do que a pós. Aí eu cancelei a pós e dei prioridade para o curso e tem me ajudado demais aí na caminhada da empresa. Perfeito, Douglas. É até importante a gente comentar, né? Muitas vezes a pessoa fala, mas qual que é a diferença da pós-graduação, do curso de formação, né? A base, acho que, principal que a gente trabalha, os nossos analistas masters em licitações, é exatamente o foco para o resultado, mas com a segurança que você precisa. Então, por isso que tem todo aquele início, né? Direito administrativo para analistas, para leigos, aquela linguagem facilitada. Quer dizer, preparar o aluno realmente para que ele fique de uma forma completa, né? Toda a parte jurídica, toda a parte técnica que o aluno precisa, mas não foco só na teoria, né? Que é o que acontece geralmente com a pós-graduação, que é bem teórico. Não, aqui a gente vai para o campo de batalha, a gente vai para a prática, para estabelecer uma carreira de sucesso, seja com a sua própria empresa, seja quem está querendo aí ser analista consultor, né? Ter outros clientes, né? Ter uma carteira aí de clientes para representar esses clientes, fazer esse meio de campo. E você já começou, então, a sua empresa recentemente aí, né? Está nos primeiros passos. Você já teve algum resultado? Já participou de algum procedimento? Alguma cotação? Já, já sim. Eu, inclusive, eu tenho um... A gente mal começou com a empresa. Eu peguei uma carta que você ensina a fazer lá, carta para assessoria, né? Para captar clientes. Fiz uma pequena adaptação nela e eu mandei essa carta para um rapaz que é dono de uma empresa de impressoras. Ele aluga impressoras. Inclusive, eu aluguei a impressora dele. E aí, eu fui e mandei para ele a carta. E ele já se tornou nosso, vamos dizer assim, nosso primeiro cliente de assessoria. Só que eu expliquei para ele. Falei, olha, a empresa está começando. Depois a gente sentou, bateu um papo. Eu falei, mais para frente eu quero sentar com você para a gente alinhar certinho como que vai ser feita essa assessoria. Mas pode-se dizer que é praticamente o nosso primeiro cliente de assessoria. A gente estava com um documento pendente, que era a inscrição municipal. Então, eu não poderia participar de pregões. E aí, eu comecei nas cotações. A gente participou de algumas cotações. Eu acredito que umas cinco cotações. E ganhamos três. Eu acredito aí que, se falar em valores, são cotações pequenas. As três aí, somando todos os itens, devem gerar em torno de uns cinco mil reais. Foi uma experiência bem... Eu costumo dizer assim, foi um estágio bem proveitoso. Porque a cotação eletrônica é meia turbulenta, né? Não tem tanta regra. Mas foi bem proveitoso. Excelente, excelente, Douglas. É assim que começa mesmo. Tem gente que já vai direto para a licitação, né? Mas, que nem vocês aí estão iniciando aí a parte de documentação, tudo. Então, começou pela cotação. Excelente, perfeito. A cotação, ela é um pouquinho mais flexível, né? Se a gente for ver a natureza da cotação, na verdade, é uma dispensa de licitação, uma contratação direta. A princípio, numa contratação direta, o órgão acaba fazendo a contratação com o fornecedor que ele escolhe. Então, quando a gente fala da cotação, a cotação, ela vem, na verdade, como uma invenção mesmo, em 2001, pelo pessoal do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para tentar trazer um pouco de competição, tentar trazer essa transparência também para o universo das compras por pequeno valor. É por isso que a gente não dá para comparar, sim, 100%. A cotação com uma listação, todas as regras que a gente conhece, não tem como comparar, porque são dois institutos diferentes, né? Exatamente. A gente é até estranho, porque você vê muita coisa que não é o correto, né? Principalmente quem é seu aluno vai cheio de munição para esse campo de batalha, vê algumas coisas que não é correto. Não sei nem se seria o termo, não é correto. Mas é uma experiência válida, porque você faz todo aquele caminho de você analisar o termo de referência, ver os detalhes, cotar da maneira correta os preços, montar o seu preço do jeito certo, considerando aí os impostos, tudo que tem que ser considerado. E é uma experiência, é uma oportunidade de você colocar em prática parte do que você vê do curso, né? Perfeito, perfeito, Douglas. Isso aí, excelente. Parabéns aí por esse início, pela sua caminhada. Tenho certeza que você vai ter muitas conquistas aí ao longo da sua jornada e vai voltar aí para contar várias delas, como já foi essa conquista, tá? Já, parabéns. Muita gente que entra aí, de qualquer forma, na cara e na coragem, participa de 100 cotações e não ganha nenhuma. Você participou de 5, só 5 primeiras, você ganhou 3, então o resultado está excepcional, excelente. E vamos lá, o que eu pudesse ajudar aqui nessa mentoria, estou à disposição. Bom, professora, na verdade a gente fica com bastante dúvida, mas é até uma coisa que eu queria pontuar, coisa que eu acho excelente e é muito, muito bom, um ponto fortíssimo do seu curso é a rapidez com que você responde às dúvidas. Porque a gente faz o curso lá pela plataforma do Hotmart, e aí a cada módulo você vai colocando as suas dúvidas. Inclusive, eu costumo, quando eu termino de ver o vídeo, antes de perguntar, eu dou uma olhada nas questões, porque às vezes alguém já perguntou exatamente o que eu quero perguntar. E eu faço questão de pontuar isso, porque eu já fiz outros cursos de outras áreas e na maioria das vezes não é entregue o que é vendido, né? Vende-se uma coisa e depois entrega não é aquela. Então, assim, primeiro parabéns aí pela pela sua equipe, pelo modo que o curso é conduzido. Eu queria tirar uma dúvida do seguinte. Obrigada. Aconteceu uma situação não comigo, mas assim, eu participo de um grupo de licitações onde eu vejo, assim, que a maioria das pessoas lá não fizeram o teu curso, fizeram outros cursos. e a gente vê o que as dúvidas que as pessoas têm é assim, que o conhecimento é raso. O curso, ele não é tão profundo, porque eu vou dizer assim, que 90% das dúvidas que as pessoas colocam lá no grupo, são coisas que eu vi no curso. Então, até eu comento às vezes com a minha esposa, eu falo, ó, está perguntando isso e a Flávia ensinou assim. Então, por exemplo, essa semana eu vi uma dúvida lá no grupo, que eles colocaram e eu fiquei pensando sobre isso. Um órgão, quando ele faz uma dispensa de licitação, um exemplo, ele foi lá e colocou que ele quer comprar 10 TVs. Aí você participa, tal, ganhei as 10 TVs. Quando eu vou, estou esperando ele me contatar, a nota de empenho e tal, ele me fala que ele vai querer só duas TVs. A princípio, ele vai só solicita duas TVs. Só que durante a dispensa eletrônica, o termo de referência não fala nada disso. Em nenhum momento, ele deixou claro que ele queria ser entrega parcelada, uma espécie de SRP. Ele pode fazer isso? Essa é a minha pergunta, porque aí você fica naquela, né? Perfeito, perfeito, Douglas. Douglas, eu conversei hoje, olha, por incrível que pareça, hoje eu conversei com um aluno exatamente sobre esse tema lá no nosso portal, né? Todo dia eu entro lá, respondo as dúvidas que tem, dou uma olhadinha também, às vezes, quando os outros alunos respondem, para ver se está tudo certinho também, né? Então, foi exatamente o que aconteceu com um dos alunos. Ele começou agora recentemente também e ele já estava participando, né? Das cotações. Por quê? O que eu falei para ele? O que é importante você fazer antes de participar? Antes de participar. Aí que está. A gente se antecipar para não ter problema depois no momento da execução, né? É que nem aquele caso do sistema de registro de preço que eu falo, que tem lá, eu não sei em que módulo você está ainda, Douglas, mas, por exemplo, lá no módulo 9 do curso, a gente tem uma aula onde eu trato exatamente da questão do SRP, que é uma estratégia um pouquinho mais avançada e tem que ter mais cuidado para participar. É algo que pode te dar muito lucro, mas que se você não souber como participar, você vai acabar tendo prejuízo. Então, aí que está o problema da gente entrar, que eu gosto de chamar de remora, né? Remora ou tubarão, da gente entrar sem esse preparo, porque aí quando o prejuízo começa a acontecer, não tem mais como a gente voltar atrás. Então, o que eu fiz lá no módulo 9? Tem uma aula onde eu coloquei uma impugnação que eu utilizo, que dá certo e que muitos dos alunos já estão praticando e também estão tendo resultados para licitações por registro de preços. Por quê? No registro de preços, já vou responder a sua pergunta só para a gente contextualizar o problema. No registro de preços não há obrigatoriedade de compra e contratação, porém, isso não quer dizer que a gente não pode contar com a sensibilidade do gestor público, de quem está fazendo o edital, quem está fazendo a licitação, de me indicar se ele for pedir um quantitativo mínimo pelo menos para a gente poder aproveitar a questão da economia de escala, que para ele é muito benéfico e para mim também na questão de cálculo de frete, de cálculo de custo. Agora, quem é que se preocupa em fazer uma impugnação dessa? Ninguém faz. Aí, depois que o problema acontece, ah, professora, professora não, às vezes a gente recebe no direct de quem não é aluno, eu participei de um SRP, agora eles estão pedindo de um em um, o que eu faço? Quer dizer, o problema já foi instaurado, então, a gente tem que se antecipar, a gente tem que saber como participar antes e é muito fácil de resolver. a impugnação que eu deixei lá para vocês, eu levantei vários fundamentos, não há uma certeza absoluta que em 100% dos casos ela vai funcionar e o que eu oriento o meu aluno master? Se nesse caso não funcionar, sai fora porque o órgão não sabe o que ele está fazendo, procura um outro órgão, procura uma outra licitação que você tem milhares de licitações todos os dias, não participa dessa daí porque se ele não sabe o que ele está fazendo, provavelmente ele vai te dar problema, isso é falta de capacitação porque não é porque eu tenho um benefício de não ter a obrigação de comprar que eu não posso obrigar a pessoa a ter uma tarefa humanamente possível de ser cumprida. Então a partir do momento que a gente fala que olha, estou aqui, são 100 impressoras, mas não tenho obrigação de comprar, mas se eu for comprar a cada pedido eu vou pedir duas, para quê? Para equivaler ou três ou cinco ou dez, para dar uma equivalência tanto na economia de escala que é muito benéfico para o órgão e também para o fornecedor poder fazer esse cálculo mínimo em cada pedido, cada solicitação. Perfeito. Agora, a mesma coisa, Douglas, a gente pode usar para os casos de cotações eletrônicas. Por quê? Porque quando o órgão não sabe o que está fazendo, ele faz exatamente isso que você falou, ele coloca lá um termo de referência sem nenhum tipo de descrição sobre a questão da entrega, como que vai ser a execução, como que vai ser a entrega, vai ser a entrega parcelada, eu vou entregar tudo de uma vez. Então, aqueles órgãos que sabem o que eles estão fazendo, eles colocam lá, seja naquela descrição detalhada ou seja um documento em anexo, ele vai colocar, olha, quem ganhar vai ter a entrega aqui, 100% da entrega, 30 dias depois que recebeu a nota de empenho. Tem, inclusive, o prazo para você poder se programar. Flávia, não tem nada. Se não tem nada, vamos fazer um e-mail, porque não tem impugnação, não existe impugnação, mas a gente usa o e-mail como se fosse uma impugnação. Inclusive, você pode pegar até o modelo que está lá no módulo 9 e só adaptar ele para a cotação, onde a gente fala edital, onde eu falo pregão, tira essas palavras, coloca a cotação, põe os fundamentos exatamente do jeito que está lá, por quê? Porque não adianta eu ganhar e depois você pedir de um em um. Então, vamos se antecipar. E olha, Douglas, é muito difícil, vou te falar, é muito difícil um órgão, porque o gestor público é um ser humano também. Então, nessa impugnação, eu escrevo de um jeito porque ele coloca, ele tem que se colocar também no lugar do empresário. Por isso que eu falo que é muito difícil essa impugnação não ser aceita, porque qualquer pessoa, qualquer ser humano médio, que tem ali o mínimo de sensibilidade, ele vai verificar, nossa, isso aqui faz total sentido. Eu não tenho obrigação de comprar, mas se eu comprar, eu vou colocar aqui que pelo menos eu vou comprar no mínimo 10 por vez, 20 por vez, porque aí o sujeito consegue fazer propostas mais vantajosas e aí a gente coloca isso inclusive no edital. Então, os meus alunos que são servidores públicos, eles já estão fazendo isso sem precisar de impugnação, sem nada, eles já colocam isso no edital, olha, não tem obrigação, mas se eu pedir, vou pedir no mínimo 10, vou pedir no mínimo 15. E aí os gerenciadores, os participantes, os caronas, eles ficam cientes disso, aproveitam a economia de escala, aproveitam essa questão do frete e tudo mais, a mesma coisa, Douglas, a gente tem que usar aqui na cotação. Então, se você vai lá e não tem nenhuma indicação, não está escrito nada, manda um e-mail, se antecipa, e-mail formalizado, liga para o órgão, olha, eu mandei um e-mail, sabe o que acontece? Se eu ganhar, isso daqui são 10 televisões, mas eu preciso saber por causa do frete de envio, eu preciso saber se você vai pedir a entrega, vai ser uma por mês, você vai entregar as 10 de uma vez, você vai pedir 5 mais 5, se não fizer isso, e o órgão, ele vai começar a pedir, ele pode pedir um pouco por vez, e aí a gente fica numa situação ali mais complicada para conseguir resolver, porque não é uma licitação. Em regra, olhando o direito do fornecedor, uma vez que nada foi escrito, em regra, ele deveria pedir todo aquele quantitativo, porque você se vincula na proposta, da forma que a proposta foi colocada, mas na prática, infelizmente, por conta da falta de capacitação de muitos servidores, você vê isso daí acontecer, por isso se antecipa, se, ah, professora, eu tentei fazer o que você falou, eles não responderam, responderam que não, que vai ser do jeito que eles quiserem, procura outra oportunidade, tem outras oportunidades, tem centenas de oportunidades para você entrar, para você não entrar numa furada, para você entrar numa licitação, numa cotação que realmente vale a pena. Legal. Professora, lá no curso, eu estou no módulo 8, no 8, ótimo. Inclusive, eu vi lá que o módulo 9 fala a respeito disso, eu estou bem ansioso para poder chegar logo, e olha que interessante, eu tinha uma visão totalmente distorcida do SRP, para você ter uma ideia, eu contratei uma empresa de tecnologia, a gente não tem problema falar o nome, eu contratei o software da 4SET, que é o software de radar, que ele monitora algumas licitações conforme as palavras-chave que você coloca. Perfeito. E eu desmarquei todas as opções de SRP, porque a informação que eu tinha basicamente era o quê? Que o SRP é um sistema de compra parcelado, que não existe nenhuma garantia de que o órgão vai comprar, porém você precisa manter o preço que foi estipulado no período de um ano ou quanto o contrato disser. Só que eu fiz fazendo as suas aulas e você fala bem a respeito do SRP, inclusive eu cheguei essa semana e falei para o meu sócio, vão mudar tudo. Fui lá, mapeei alguns SRP, porque o jeito que você coloca, o respaldo que a gente consegue ter através da lei, você poder negociar com o órgão, dependendo de se acontecer alguma coisa muito fora do comum, e uma coisa interessante que você fala sobre o preço é que tanto se ele oscilar para mais ou para menos, aí o órgão, se ele estiver atento, ele tem o direito de te chamar para negociar aquele preço para baixo, porque provavelmente você não vai lá ligar para o cara para falar que o preço caiu. E assim, mudou muito a minha cabeça sobre o SRP, a questão das caronas, o quanto isso pode ser lucrativo, claro que tomando todos os devidos cuidados para você se respaldar, mas eu falo que a maioria das pessoas que trabalham que estão na área de licitação, independente se tem empresa, se trabalham como carteira assinada, elas não têm, talvez, todo esse conhecimento sobre o SRP. Tem-se um pouco de medo, de receio do SRP, e esse módulo que eu fiz seu, ainda nem é ainda o módulo 9, já abriu demais a minha cabeça sobre o SRP, sobre todo esse mar que tem para você explorar, somente nesse módulo. Perfeito, Douglas. É importante que o sistema de registro de preços, ele pode ser muito vantajoso se você souber como participar. Por isso que eu falo, é por SRP, está na frente do sistema de preços, usa sempre aquela impugnação, usa sempre a impugnação do módulo 9, não deixa de usar. Por quê? Porque se o órgão não quiser se comprometer a ter esse pedido mínimo, ele não é obrigado por lei, a gente deixa isso aí inclusive claro, eu sei que você não é obrigado por lei a fazer isso, mas olha, é pela lógica, para que a gente consiga chegar numa economia de escala, para que a gente consiga chegar em custos que também são favoráveis para você, poxa, é muito difícil algum órgão pegar aquilo ali e indeferir o pedido. Geralmente eles falam, nossa, isso aqui realmente faz sentido, eles mudam o edital e dali para frente eles passam nos editais, nos próximos editais a agir exatamente dessa forma. Isso já traz uma segurança jurídica, atrai os bons fornecedores, porque você começa a ter total segurança para participar também desses órgãos, dessas licitações e aqueles cuidados de sempre, Douglas, sistema de risco de preço, a gente faz uma ata, a ata tem validade de até 12 meses, então a princípio, se tudo ficar do jeito que está, aquela variação ordinária, normal dos custos, a gente mantém os custos, mas se houve uma oscilação completamente fora do padrão brutal, a gente comprova essa oscilação, comprova esse fato superveniente, comprova que ele implicou aquilo no nosso custo e aí a gente pede a revisão dos preços, a gente tem aí uma rixa com a AGU que fala que não se faz a revisão dos preços na ata, mas sim nos contratos, para a gente isso aqui não muda nada, a gente vai entrar com o pedido de qualquer jeito, teve ali uma oscilação no mercado, entra com o pedido, aí tudo bem, se não vai mudar na ata, se o órgão segue a AGU e não vai mudar na ata, mas vai mudar no contrato, então assim que ele for fazer a solicitação, ele tem que já levar em conta aí o seu pedido de revisão. Professora, deixa eu te fazer outra pergunta, na dispensa eletrônica, na dispensa de licitação, não cabe recurso, não cabe impugnação, como foi dito, mas cabe denúncia, porque a gente vê algumas coisas assim, gritantes, e eu até, a gente participou por um período de licitação e agora, inclusive hoje, durante o dia, eu estou mapeando alguns pregões que a partir de segunda-feira a gente vai começar a focar nos pregões. Então assim, eu quero pontuar duas coisas, a gente vê muito absurdo por parte do órgão, e você fala muito, você frisa muito isso no curso, que não é maldade ou má intenção, na verdade, às vezes é falta de conhecimento mesmo, às vezes não sabe o que está fazendo, mas a gente vê também que os licitantes, e aí eu não vou generalizar, porque tem muita gente séria fazendo isso, mas falta um pouquinho de profissionalismo. Eu vou te dar um exemplo, eu ia participar de uma cotação para compra de TV e foi uma semana que teve várias cotações do pessoal dando um centavo de preço. Assim, ele ia lá, cadastrava um preço de um centavo e assim, você estraga a cotação porque o negócio não vai para cima, não é um leilão. A ideia é que o preço caia. Então, assim, aí acaba ficando ruim, estraga todo o trâmite. Mas eu queria saber o seguinte, tem posturas, algumas posturas do órgão que a gente fica receoso e aí, claro, você tem que analisar se vale você desprender tempo para isso, para você oferecer uma denúncia, mas eu queria tirar essa dúvida com você. Em caso de dispensa de licitação, se tem uma coisa muito gritante assim, cabe a gente fazer uma denúncia? Claro, Douglas. Vamos lá, então. Douglas, primeiro ponto, tá? Esse licitante aí que fez isso, provavelmente para tumultuar o certame, sem dúvida nenhuma, ele tem que ser desclassificado. A gente não está numa licitação, mas a gente tem a desclassificação porque ele deve ter feito isso para tumultuar o certame, enfim. Então, o órgão, ele tem que fazer essa desclassificação. Inclusive, se for um licitante que entra e faz esse tipo de processo sempre, o órgão tem que até mesmo abrir um processo administrativo. Então, tem meios de fazer a punição, inclusive, desses licitantes, tá? Outro ponto, não é meu retorno não, né? Você está me ouvindo bem, Douglas? Estou, eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Tá. Outro ponto, então, Douglas, em relação ao agente público, tá? Não é uma licitação, mas é dinheiro público. Tudo que tem dinheiro público envolvido, a gente tem o direito de fiscalizar, de entrar com qualquer tipo de denúncia, representação. Então, assim, não cabe uma impugnação formal porque é um procedimento um pouco diferente da licitação, mas a gente usa o e-mail para trazer as irregularidades, inclusive tem, eu sei que você teve acesso ao todo o passo a passo de como participar da cotação eletrônica lá no módulo 6, mas logo no final, depois que você terminar o seu curso de formação, você vai ter acesso aos cursos bônus. Um desses cursos bônus é o curso Lucro Rápido com Cotação Eletrônica, que lá você já sabe participar das cotações, você já aprendeu, mas lá a gente vai ter uma análise mais de alta performance para que você possa utilizar também nesses e-mails como se fosse uma impugnação. Então, você lá nesse curso bônus também, você vai ter ali uma estratégia de alta performance para que você possa utilizar nessas cotações, tá? Aí você utiliza sempre o e-mail, vamos considerar que o e-mail é como se fosse a impugnação, tá? É uma analogia, como se fosse uma impugnação. Você manda por e-mail, coloca lá o que está errado para o órgão, não deu certo, você pode entrar com uma denúncia e a denúncia pode ser no órgão, aquilo que eu chamo de denúncia interna, né? Que a gente faz para o órgão, para a autoridade superior, a autoridade competente dele ter conhecimento do que está sendo feito ali naquele caso, daquele erro que está sendo cometido e também para os órgãos de controle, tribunais de contas, então cabe sempre. Então, sempre quando tiver aplicação de recurso público, sempre você pode pedir vista aos notos do processo, tem gente que pensa que a contratação direta não tem processo, ela tem um processo, aquela mesma etapa de planejamento que a gente estuda, ela vale também para a contratação direta, a gente passa por uma etapa de planejamento, tem os autos do processo, tem a justificativa, necessidade da aquisição, a solução demandada, tudo vai estar nos autos do processo, então você pode pedir vistas, você pode fazer denúncia, você pode fazer representação para os órgãos de controle, tá? Então, isso você vai poder usar sempre, inclusive nas cotações. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Claro. Essa, na verdade, é a outra situação que eu vi no grupo e eu fiquei com bem pensativo quanto a isso. Um colega do grupo, ele colocou o seguinte, que ele participou de uma licitação, na verdade, de uma dispensa e, por exemplo, ele ficou lá em quinto, não lembro exatamente a colocação dele. E ele deixou para lá e vida que segue. Aí ele recebeu uma... um e-mail do órgão pedindo a proposta dele. Ele não mandou. Não mandou. Não quis mandar porque, ah, fiquei em quinto e tal, não mandou. E aí depois ele recebeu uma notificação dizendo que iria ser multado em, acho que, se eu não estiver enganado, 10% do valor da proposta, alguma coisa do tipo. Mas ele recebeu uma multa porque ele não respondeu. Tá, ele... Mas quando que foi? Em que tempo? Foi logo depois da disputa que solicitaram para ele? Não, ele falou que tinha decorrido, vai, sei lá, uma semana. Já tinha passado um tempo. Ele não respondeu. Eu, particularmente, pelo que eu vi no seu curso, ele deveria ter respondido. Porque parece que cabe uma punição, sim. Mas eu fiquei na dúvida, não quis me pronunciar e aí eu aproveitando para tirar essa dúvida com você. Perfeito. Quando a gente fala em cotação, em contratação direta, veja, você tem uma proposta. Então, não é o caso dele não quis responder, ele não quis mandar uma proposta. Na verdade, ele nem precisaria ter mandado a proposta porque a proposta dele já foi enviada quando ele foi participar da cotação. Somente aquele preenchimento que ele fez para participar da cotação, a proposta já está posta. O que eu ia só te falar é se de repente você falasse assim, não, ele falou que passou um ano e aí ele foi chamado depois de um ano. Aí, não. Mas se a gente pegar a portaria que regulamenta a parte de cotações eletrônicas, a gente tem lá que o prazo da proposta é pelo menos 30 dias. Então, pelo menos pelo prazo de 30 dias para as cotações eletrônicas por conta da portaria 301, ele fica destrito, né? E olha, se lá na descrição tiver um outro prazo, eu não vejo problema nenhum. Se lá na descrição, ó, os propostos encaminhados terão validade de 60 dias, eu não vejo problema nenhum e um órgão colocar isso também, seja no termo de referência, seja naquela descrição detalhada. Se não tiver nada, o fato que são 30 dias que ele, o que ele colocou lá, ele está destrito. Então, não é que ele vai ter que dar um valor menor que o primeiro, ele está destrito ao valor dele, ele cobrou lá, sei lá, é 17 mil reais, tá? 17 mil reais o preço dele. O primeiro estava com 16 mil reais, ele não vai ter que cobrir o preço do primeiro. Por quê? Porque de repente o órgão já tinha feito análise daqueles quatro primeiros, aqueles quatro primeiros, por algum motivo, eles foram ou desclassificados porque o objeto não atendia, ou até foram inabilitados, porque a gente tem uma documentação básica que a gente pede também em contratação direta e de repente eles não tinham aquela documentação. Então, estavam fora do jogo e aí chegou no quinto. Quer dizer, uma semana, não é questão de não mandar a proposta, ele já tinha mandado a proposta. Uma vez que ele foi lá cadastrou a proposta, a proposta dele está valendo. Então, o fato dele não seguir adiante com a convocação do órgão, ele se recusou a contratar. Então, isso é descumprimento integral daquele objeto. Então, com certeza está sujeito sim muitos órgãos, eles têm cadernos de dosimetria de aplicação de penalidade, porque veja, é uma dispensa, sim, mas ele mandou a proposta. Se você for pegar até códigos civis, nem vamos falar de licitação, vamos deixar um pouquinho a licitação de lado. Quando eu mando uma proposta para você, Douglas, você vai lá, Flávio, eu quero que você me faça uma proposta de uma assessoria. Aí eu vou lá e mando a minha proposta para você, o e-mail chegou aí, aí eu chego amanhã e falo, Douglas, mudei de ideia, não quero mais fazer negócio com você pelo código civil que pode até me processar. Eu respondo por isso, porque no prazo de validade da minha proposta, a partir do momento que eu mandei para você e você recebeu, está valendo aquele negócio. Então, a cotação é a mesma coisa, a cotação ele colocou lá, pelo menos por 30 dias ele fica vinculado àquilo. Então, o fato dele não ter dado continuidade quando ele foi convocado, provavelmente ele seria convocado para assinar o contrato ao valor dele, ele não quis fazer isso. então, ele pode sofrer uma penalidade sim. A proposta, eu acredito assim, igual você falou, ela fica lá cadastrada, ele já mandou a proposta. Eu acredito que ele, mas ele teria que mandar uma proposta atualizada sobre os lances que ele deu durante o evento, ou não? Não, não, é assim, tudo que ele praticou ali no sistema já está válido, já é válido. Então, na verdade, ele não precisaria nem mandar, o órgão não precisaria nem requerer que ele mande uma proposta por e-mail. Não, está lá, está válido, terminou ali, está ali, faz a impressão, a gente imprime, ou joga no processo eleitorônico aquela descrição, como se fosse a ata mesmo, o relatório, tudo que está lá está válido. Então, todos os lances que ele está lá, se ele achou que ele estava brincando, que aquilo era uma simples brincadeira, que ele não tinha, ele não sabia o que estava fazendo. Então, é o típico, a pessoa que vai sempre para o nenhum, e vai acontecer, vai sofrer penalidade. Não tem jeito, não sabe o que está fazendo esse fornecedor, não sabe exatamente o que você falou, a falta do conhecimento, falta do profissionalismo e olha aí, acaba gerando e já começam os prejuízos, né? Então, foi o que até a gente, algumas pessoas comentaram no grupo, não era mais fácil você ter respondido o e-mail ou ter se posicionado do que ele simplesmente ignorou o e-mail e esse é um item que eu vivo, eu bato muito nessa tecla com o meu sócio. Às vezes a gente vê uma cotação ou um próprio pregão e a gente já vê que às vezes o preço de referência não está tão bom. Daí, eu não sei se foi o órgão, de repente, que não montou tão certo ou se é a gente que está com fornecedor ruim. Mas o que eu falo para ele é tem que tomar cuidado porque eles são bem incisivos nisso. A proposta tem validade de 60 dias na maioria dos casos. Então, se você mandar a proposta e mesmo que você desdém depois essa licitação e daqui 59 dias eles entrem em contato com você, você vai ter que cumprir aquilo que você se comprometeu lá atrás. Olha só, Douglas, até abrir aqui aproveitando que a gente estava conversando só para pegar o dispositivo que tem gente que está ouvindo também. Então, a portaria que trata da cotação eletrônica no anexo 2 tem o item 4 que ele fala a cotação eletrônica. Olha só, a cotação de preços bem como os lances subsequentes eles são registrados no sistema com validade de 30 dias. Então, não precisava pedir proposta nenhuma. O lance que ele foi lá e ele deu ele vai ficar destrito a pelo menos 30 dias no caso da cotação. Isso daí está lá na portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão que hoje é o Ministério da Economia que tratou da cotação eletrônica é a portaria número 300 deixa eu só ver o número aqui 306 de 2001. Então, veja, de 2001 quer dizer que por essa portaria 30 dias é o tempo mínimo. É o que eu falo, tem gente que não concorda comigo, que fala não, cotação é só 30 dias ponto final. Não, não vejo problema nenhum se o órgão colocou algum asterisco lá, proposta válida por 60 dias de também ter essa ampliação das propostas também para a cotação. Mas, entrar no sistema cadastrar a proposta e todos os lances que você dá o lance ele é uma extensão válida da proposta e ele está descrito há 30 dias. Então, provavelmente quando ele foi convocado é porque ele seria chamado para fechar a contratação e o fato dele não querer dar continuidade ele está desistindo daquilo lá. Então, vai sofrer as consequências. Entendi. Bom, professora, bem esclarecedora esse bate-papo. Deixa eu só falar mais uma pergunta. Claro. Eu estava olhando sobre a questão das punições, que é uma coisa bem grave que dependendo da punição você pode ficar um bom período sem licitar. A dúvida que eu quero tirar é a seguinte. eu vi uma situação que na verdade eu vejo alguns editais para não dizer a maioria quando você está lá vendo os detalhes do edital fala-se em garantia do produto. Então, assim, vou dar um exemplo. Você é pendrive. O edital fala que o fornecedor da marca X lá tem que garantir 12 meses de garantia daquele pendrive. da marca que você vai oferecer lá para o órgão. E eu vi uma situação que já tinha se passado uns 6 ou 7 meses da venda de máscaras de proteção. E começou a ter problema com essas máscaras. E o órgão contatou o licitante falando está tendo problema e começou a devolver. Devolve. eu não tive oportunidade de conversar com esse licitante para perguntar se isso estava descrito no edital. Provavelmente o órgão deve ter base para fazer isso. Ele não vai devolver um produto se ele não tinha se respaldado no edital. A minha pergunta é quando o órgão ele coloca no edital que ele quer a garantia daquele produto e aí você licitante se certificou com o seu fornecedor ele está falando que tem garantia. Se der algum problema eu vejo dessa forma é uma escada o órgão cobra de mim e eu cobro do meu fornecedor e ele tem esse direito se estiver dentro desse prazo de garantia ele pode fazer dessa forma por exemplo em plantar máscara e ir devolvendo e exigir que seja reposto a quantidade que teoricamente teve problema. Perfeito Douglas bom então só para esclarecer o pessoal que está acompanhando o Douglas ele está fazendo essa pergunta como empresário como empresário não é como consultor que às vezes a pessoa confunde poxa mas eu só participei não tem nada a ver com a relação não tem mesmo se você fosse consultor você não teria nada a ver com isso é junto com o cliente que participou mas como empresário então como é que funciona garantia do produto quando o edital não fala nada a gente aplica a garantia do código de defesa do consumidor que são três se eu não me engano são três meses do código de defesa do consumidor agora o edital pode trazer uma regra diferente pode só que isso daí já tem que estar no edital então você já sabe dessa regra antes de você participar da licitação para ver se você vai concordar com ela ou não então se for um prazo diferente do código de defesa do consumidor porque relação de consumo é igual não interessa se eu estou vendendo para a administração pública se eu estou vendendo para o meu cunhado se eu vendi aqui para o João da Esquina não importa a relação do consumo é igual o bem está com defeito o produto bem com defeito ele tem o código do defesa do consumidor ao lado dele que vai obrigar a gente a fazer a troca se for realmente defeito do próprio produto não foi mau uso não foi mal utilização pelo consumidor isso vale também para a administração do mesmo jeito o código de defesa do consumidor se aplica mas o edital ele pode trazer regras diferentes por quê? quando ele trouxe regras diferentes veja só isso vai implicar no preço do produto a gente vai cobrar mais caro não tem jeito então eu sempre falo para o meu aluno que é servidor público quando eu vai fazer o edital se for utilizar um prazo maior do que o defesa do consumidor ele tem que primeiro ver qual que é o prazo de garantia que é utilizado naquele mercado naquele mercado e fazer a exigência de acordo com o mercado por quê? porque a gente sabe prazo de garantia para carro é um prazo de garantia para computador é outro prazo de garantia então seguir exatamente a linha do mercado que é o que aquele fornecedor está acostumado ele está acostumado a vender isso daí tanto para a empresa privada quanto para a empresa pública não vai mudar aquele prazo de garantia então quando o edital faz uma previsão com prazo maior ele vai pagar mais caro a gente já vai o nosso fornecedor já vai cobrar mais caro não tem jeito a gente já vai fazer aquela análise de risco de acordo com o tempo ali que é criado então todas essas regras de garantia de operacionalização da garantia Douglas elas precisam estar no edital sim elas precisam estar inclusive na minuta do contrato que é um anexo obrigatório do edital nesse caso porque você está prevendo uma garantia aí às vezes uma garantia estendida então isso tem que constar sim isso vem geralmente no edital na minuta do contrato anexo obrigatório do edital tá pra você que já possa programar isso junto com o seu fornecedor e se você não concordar ah professora o prazo normal disso daqui são seis meses esse edital aqui tá pedindo três anos opa tem coisa errada então vamos fazer o que? vamos fazer uma impugnação a gente já faz a impugnação esse não é o prazo do mercado tá aqui pode vir todos os sites todos esses fornecedores tiram o print de todos os sites todos eles trabalham com um ano e não com três anos são três anos a gente vai onerar o nosso valor dez vezes mais caro a gente participa só que com um valor dez vezes mais caro e traz pro órgão pra ele verificar opa realmente acho que a gente perdeu a mão aqui se o prazo do mercado é um ano vamos pedir o prazo de garantia aqui de um ano ponto final tá dentro desse prazo de garantia que foi solicitado que não foi impugnado que você concordou com ele que você entrou vai estar valendo essa regra pra você então tá com defeito o produto tá com defeito é a mesma regra do código de defesa do consumidor a gente vai ver se realmente não foi erro do órgão de repente no manuseio eu já peguei casos que não era o produto que tava com problema depois foi verificado que o órgão no momento que ele foi fazer ele foi estocar aquele produto ele estocou da forma errada e isso trouxe o prejuízo no produto então aí o fornecedor não foi obrigado a trocar nada foi uma má utilização no ambiente de conservação do próprio órgão que fez com que aquilo se deteriorasse a mesma coisa da gente pensar aí nas vacinas as vacinas ali por exemplo da Pfizer ela tem um prazo uma temperatura que ela tem que ser armazenada aí chega aqui na UPA eles deixam ali no som não colocam na geladeira e depois vai pedir pro fornecedor trocar não vai trocar nada foi erro de quem recebeu então quem vai pagar por esse erro vai ser vão apurar a responsabilidade do servidor que fez isso mas não do fornecedor que entregou tudo a contento então tudo isso é avaliado também no caso concreto quando a gente fala de garantia né Douglas é então eu estava até comentando com o meu sócio que assim depois que a gente faz o seu curso a gente começa às vezes ver pelo em ovo a gente fica muito muito atento muito a detalhes por exemplo nós ganhamos uma dessas cotações que nós ganhamos era uma de flanela e apesar de ser cotação tinha um termo de referência bem detalhado que dizia que a flanela tinha que ser 100% algodão e alguns detalhes a mais e eles pediam o catálogo de especificação técnica do produto eu mandei tudo certinho o órgão um representante eu acredito que seja o pregoeiro ele me ligou pra pra pedir uma outra um outro modelo de especificação técnica porque ele falou que ele teve problema numa cotação atrás é um órgão que trabalha com com equipamento de medição de solo e são equipamentos bem sensíveis e a flanela tem que ser 100% algodão em outras situações o fornecedor o licitante falou que colocou na proposta que era mandou que era e não era porque quando usou no equipamento deu problema e aí eu entrei em contato com o meu fornecedor ele mandou o catálogo certinho especificando eu tô falando isso porque eu acredito que vai ser dessa forma se tiver problema eu espero que não tenha com a flanela do qual o órgão deu um certificado lá dizendo que é 100% algodão se não for provavelmente o órgão vai me cobrar e eu vou ter que cobrar o meu fornecedor acredito que seja esse o trâmite que vai ocorrer A questão Douglas o seu fornecedor tem que ser um fornecedor de confiança no sentido do o que tá escrito é o que tem que ser entregue outro dia eu recebi um inbox de uma pessoa não sei quem é não é aluno meu falou exatamente isso olha o que eu fiz eu fui participar da licitação aí eu peguei uma brecha lá na especificação do produto e com essa brecha o que eu fiz na minha proposta eu coloquei um produto bem inferior ao que eles estavam pedindo e ganhei aí agora chega no momento de entregar o órgão tá falando pra eu trocar porque não é o que tá sendo solicitado mas poxa eles aceitaram eles me desclassificaram não é assim que trabalha não meu amigo não é assim que trabalha então o cuidado que a gente tem que ter como você tem os seus fornecedores precisam ser fornecedores de confiança né Douglas porque se pediu uma fórmula 100% ao algodão e aí ele de repente entrega 80% ao algodão quando isso for constatado não é o produto que foi solicitado não é o produto que a sua proposta foi solicitada ali no âmbito do termo de referência nas especificações então tem que cumprir exatamente não é nem mais nem menos é exatamente o que o órgão pediu porque quando você entrega um produto em desconformidade com o que foi solicitado aí vai ter que substituir pelo produto correto é o que eu falo né Flávia ganhar a licitação eu vejo que não é o maior dos problemas agora existe um abismo entre você ganhar a licitação e cumprir todos os requisitos de entrega do contrato da especificação do produto tem é o que eu costumo dizer se o órgão teve o trabalho de colocar aquela especificação de ser bem pontual tudo que ele coloca ali não é por acaso porque aquilo dá trabalho da pessoa ir levantar toda aquela especificação técnica pra dizer que ah não isso aqui não precisa eu sou bem detalhista quanto a isso exatamente eu sigo exatamente o que tá lá se ele tá falando que tem que ser x grama ou tal medida tem que ser aquela medida a não ser que não existe você se né se levantou lá a informação é mas aí a gente faz a impugnação a gente não vai participar da licitação que vem um erro no descritivo é o que eu sempre falo com meus alunos você tem que entregar exatamente o que tá sendo solicitado né foi solicitado ali o guardanapo na medida 12 por 15 eu não vou entregar 12 por 16 então antes de participar da licitação o primeiro ponto que você tem que aplicar lá no módulo 2 aquela tabela né que a gente coloca no módulo 2 é você atende 100% atende exatamente é esse objeto que você pode eu vou até dar um exemplo Douglas muitas vezes eu recebo solicitação pra proposta de cursos cursos em company cursos customizados e aí de repente vamos supor vem ali uma parte assim ó a licitação direito orçamentário e o módulo direito orçamentário opa direito orçamentário é outra coisa parte de direito financeiro é outra coisa não é a minha área de atuação então essa parte aqui eu não posso dar eu vou mandar proposta claro que não eu já vou na hora falar ó agradeço muito mas não posso mandar minha proposta visto que não tem essa disciplina aqui de direito financeiro que é uma outra coisa é algo a parte não tá incluído aí no âmbito da licitação né agora se eu de repente pegasse ali um professor de direito financeiro pra entrar comigo aí tudo bem eu vou colocar os dois e tal e manda a proposta nesses termos a Flávia dá essa parte e o professor João vai dar essa outra parte aqui tá então assim antes de entrar atende 100% atende então entra não atende por quê? ah porque tem uma especificação aqui que não existe no mercado opa então é erro do órgão foi um erro no momento que ele fez o levantamento ele errou impugnação entra com a impugnação mostra pra ele resolve isso antes de entrar na licitação professora deixa eu falar rapidinho uma dúvida aqui que acho que já vai acabar é eu não posso entregar menos né o ideal é que seja nem menos e nem mais da especificação seja exato mas por exemplo eu posso desde que eu cumpra o que o órgão tá pedindo meu produto pode ser melhor exemplo eu ia participar de uma cotação mas por dúvida eu tinha outras outras dúvidas eu acabei não participando mas era de uma pra toalha toalha de rosto e ele queria uma medida X né só que eu encontrei um fornecedor que tinha essa toalha né nos termos que ele pedia tecido e tal só que a dimensão ela era um pouco maior não chegava a ser exagerado né do tipo ele pediu uma toalha de rosto eu vou vendendo uma toalha de pãe não era isso mas era um pouco maior do que ele tava pedindo nesse caso eu poderia participar com esse produto não o que você vai ter que fazer nesse caso você entra com um pedido de esclarecimento tá um pedido de esclarecimento formal por quê? porque não adianta ligar no órgão e aí quem atendeu te dá uma informação não sabe nem o que tá falando então assim primeiro ponto entra com um pedido de esclarecimento ou uma impugnação e indaga isso daí por quê? o objeto superior ele pode ser aceito em regra Douglas o objeto de qualidade igual ao superior ele poderia ser aceito porém até isso a gente precisa dar uma olhada vou só te dar um exemplo aqui eu desliguei meu computador só pra te mostrar uma coisa ó esse computador aqui quando eu fui comprar ele não era o melhor ele não era o melhor em relação ao quê? a memória e impotência tá tinha computadores muito mais caros e muito melhores do que esse notebook aqui que eu comprei só que o que que fez eu comprar esse por um preço menor por um preço menor e por uma qualidade de memória menor inferior ao que realmente eu precisava isso aqui ó tá vendo ele é a última versão da Apple que entra pendrive todas as novas versões de macbook não tem pendrive e eu utilizo essa entrada USB o dia todo então a Flávia não adianta ter um computador muito mais eficaz memória super top de linha só que não tem a entradinha aqui do pendrive é só um exemplo que eu tô falando por quê? então eu posso aceitar produto superior mas superior em que sentido desde que esse superior atenda a minha necessidade por isso nunca numa situação como essa você vai entrar na dúvida nunca tem um produto que é um pouquinho é diferente entra com o pedido de esclarecimento ó a minha medida que eu tenho é essa essa e essa vai ser aceito você pode ser aceito aí ele vai responder não tudo bem isso é uma qualidade superior não traz nenhum prejuízo e a gente pode aceitar sim beleza você vai lá e entra mas isso sempre tem que ser perguntado por conta desse exemplo aqui que eu dei então a qualidade do meu computador é muito melhor a minha memória é muito melhor o meu desempenho é muito melhor mas não tem o pendrive do lado e aí não vai dar pra utilizar isso daí não vai atender a minha necessidade não entendi na verdade tem que ver se esse a mais atende o que o órgão quer às vezes é a mais no meu ponto de vista mas pra ele pra necessidade não vai servir entendi pra ele talvez é que nem o carro a gente fala assim ó tô pedindo um motor um ponto zero aí você fala não mas o meu motor é turbo aqui três ponto zero pô mas vai gastar mais gasolina mas pra o que a gente precisa não precisa tem que ser o motor um ponto zero então assim regra eu posso aceitar um produto de qualidade superior posso mas desde que aceito pela administração porque tem que ver se vai atender a necessidade dele a solução a solução dele se atender perfeito ele pode aceitar não tem problema porque vai ganhar se você conseguir chegar ali no preço dentro do valor estimado dentro do valor máximo do órgão tiver toda a documentação e ganhar a licitação perfeito entendi esclarecido é na verdade eu tinha isso em mente que você frisa bem isso no curso né mas é engraçado quando você tá participando ali da licitação você tem aquela ansia de aí se dá aí se dá pra mim aí se dá mas você tem que ser menos emoção e mais razão pra não fazer besteira é o importante é a gente não entrar com dúvida né quando tem qualquer tipo de dúvida sempre pedido formal seja uma impugnação seja um pedido esclarecimento porque você tem um documento oficial de resposta do órgão vinculando né ele falou que pode excelente pode então tá aqui vou guardar essa resposta e depois quando eu for entregar tá aqui chegar no fiscal o fiscal olhar e falar opa mas não é esse aqui não não tá aqui ó eu entrei com a impugnação entrei com o esclarecimento eles falaram que poderia ser aceito sim então tá tudo certo entendi perfeito Douglas professora uma outra coisa que eu queria te falar mas assim sobre o curso você tem planos vamos dizer assim né de lançar outro curso sei lá de repente módulo não sei nem se cabe isso né se tem espaço pra isso porque o seu curso é bem completo mas algum algum outro curso a mais do que você já tem desse curso de do analista master uma outra modalidade dele perfeito o que a gente pretende com o analista master é que ele realmente seja um curso 100% completo pra que pra tudo que o aluno precisa então o que nós estamos fazendo nós estamos trabalhando muito em conteúdos adicionais e já implementando dentro do curso por exemplo nós fizemos um curso de contratos nós fizemos um curso da nova lei de licitações eu vendo separadamente eu vendo separadamente mas pra quem é analista de licitação tudo está sendo disponibilizado lá pra você dentro da sua plataforma então eu tenho outros cursos mas que eu estou disponibilizando como bônus para os alunos de formação master exatamente pra garantir que você tenha esse conhecimento de maestria e num nível que você possa prestar um serviço de excelência pros seus clientes então curso de contratos do professor Mário o que acontece depois da licitação já tá lá já foi colocado pra vocês curso da nova lei de licitações eu tenho um outro curso ele tá sendo vendido separadamente tem um monte de gente que tá entrando só no curso da nova lei mas pra vocês que são analistas master de licitações tudo está sendo disponibilizado gratuitamente lá pra vocês como bônus pra que vocês tenham a experiência completa do zero ao avançado com tudo o que você precisa e com o meu suporte lá dentro da plataforma também diretamente comigo lá então a intenção é que esse seja o curso completo esse seja um curso que você tem ali todo passo a passo por isso que ele não é estático ele é dinâmico as aulas lá não param sempre vai ter aula nova sempre vai ter conteúdo novo então por isso que a gente tem aquele canal do telegram na verdade não é um grupo é um canal por quê? porque lá eu vou julgando as informações pra gente pessoal entra lá que eu acabei de colocar uma aula nova ó agora entra lá que eu acabei de colocar essa outra aula nova hoje hoje eu coloquei duas aulas novas no curso da nova lei de licitações toda sexta-feira a gente tem aulas novas do curso bônus da nova lei de licitações ah mudou a medida provisória mudou agora a medida provisória do covid já gravei a aula e já disponibilizei pra você então é da mesma forma que esse ano o curso ele foi reformulado os primeiros módulos eles foram inteiramente regravados tá então a gente vai continuar essa atualização do curso ela não para nunca por isso que nós fizemos ao invés de fazer um novo curso tal o que nós fizemos nós fizemos uma programação pra que o curso de analista ele seja tudo que você precisa ali no momento que você tá fazendo a licitação tá participando da licitação você conseguir encontrar as informações lá com a possibilidade inclusive de renovação então a gente fez uma assinatura uma renovação pros analistas masters que já estavam aí com o prazo de 12 meses já vencendo e eles queriam continuar pra receber essas atualizações né e aí a gente vai lá bum e colocou uma possibilidade de renovação com 50% de desconto pra quem já é master pra poder renovar por mais um ano continuar tendo acesso a todas as atualizações todo o suporte então a ideia hoje Douglas é todo o conteúdo toda essa atualização ela ser implementada dentro da formação então agora que eu vou terminar o curso da nova lei de licitações pra você a gente já vai começar novas aulas novas rotas já e sempre avisando vocês no Telegram de toda essa atualização que vocês têm acesso durante todo o período isso não vai parar nunca o curso ele não fica estático é então até bom você falar isso porque eu ia te perguntar você falou que o curso ele vai sendo alimentado eu ia perguntar isso mas você já respondeu que é então depois que no meu caso por exemplo quando vem ser um ano eu tenho a possibilidade de renovar uma espécie de assinatura eu posso ir mantendo isso por quanto tempo eu quiser exatamente você renova com 50% de desconto né então você não paga o valor cheio pra quem já é master pra quem quer continuar mas tudo isso daí ele vai sendo renovado as aulas não são estáticas tanto que a gente eu faço a atualização daquele curso também periodicamente vira e mexe você vai ver esse ano ele já foi reformulado mas vai chegando aqui eu vou falar pessoal o seguinte o módulo 1 ele foi inteiramente regravado então você que já assistiu vai lá e assiste de novo vou lá regravo o módulo inteiro regravo incluo lá na plataforma aviso no canal do Telegram pra que você possa ir lá assistir novamente e ter essa nova experiência com todas as atualizações que ocorreram nesse meio tempo então eu já coloco isso pra vocês em primeira mão pra você estar sempre atualizado é o módulo eu tava eu fui até o final do curso né coreano lá nos módulos e eu vi que tem um módulo do marketing acho que é depois da prova lá no final que meu é muito bom eu abri fiquei olhando os módulos é assim fundamental pra quem tem empresa e o jeito certo de você divulgar a sua empresa tem uns vídeos lá que ele fala até do horário de você postar as coisas enfim é o professor Silvio inclusive ele tá aqui na live eu vi ele ele mandou até uma mensagem aqui pra você te parabenizando Douglas ele até escreveu assim imagina só olha aqui ó imagina só se você tivesse entrado numa faculdade quanto tempo você iria demorar pra obter esse resultado das cotações aí que você já ganhou e ele tava te dando os parabéns então é é mais um bônus que veja só esse bônus Douglas ele é vendido separadamente é um curso que o Silvio vende separadamente mas pra vocês que são analistas masters a gente coloca lá tudo de graça pra você né pra que você tenha essa experiência completa e esse bônus ele é fundamental né dentro das regras de marketing digital tudo sobre o novo marketing digital o Silvio ele tem toda a formação dele na parte de marketing mas 100% adaptado a realidade hoje do que realmente funciona então aplicando aquilo lá com certeza vai alinhar muito vai melhorar ainda mais todos os resultados que você tem aí pra sua empresa e pra quem é consultor também aplicar isso com os clientes com certeza é nóis e é bom que você esse conhecimento da parte de marketing você consegue aplicar pra tudo né por exemplo a minha empresa eu tenho 32 eu tenho 32 quinais secundários na empresa e eu também faço laudo de bombeiro e também pretendo atuar com perícia judicial então é esse marketing dá pra usar pra tudo né não só pra empresa de licitação você consegue alavancar qualquer segmento que você for atuar sim o marketing que ele coloca lá voltado pra analista mas você usa pra tudo tem alunos deles os alunos deles tem veterinário tem dentista tem cara que vende filtro de água tem de tudo não é só pro governo também pra iniciativa privada então isso daí é um método que você aplica e com certeza você vai ter uma uma escalada de ganhos aí de faturamento no seu negócio aplicando exatamente as regras aí do jeito que o Silvio ensina deixa eu fazer só mais uma pergunta que eu acho que já deve tá acabando o tempo não sei eu mais pra frente não agora até porque o curso de analista master ele me deixa bem bem completo em relação a licitação pública mas mais pra frente eu pretendo fazer a pós provavelmente uma pós de licitação em contratos enfim alguma coisa do tipo eu posso muito provavelmente tem lá uma dissertação alguma coisa do tipo eu posso citar você as suas obras sei que você tem livros escritos na área como é eu posso citar você de repente na dissertação na monografia que eu for fazer da pós com certeza Douglas olha todo o conteúdo que você tem ele pode ser citado então não apenas os livros e os artigos que você encontra na internet a gente disponibiliza todos os artigos na internet os livros você tem o meu livro que é licitações e contratos básicos avançados que tá lá dentro da plataforma você pode citar já tô lendo excelente e também é válida a citação das próprias apostilas do curso porque todo o material do curso ele tá registrado também na biblioteca nacional então todas as apostilas do curso PDF você vai citar normalmente apostila do curso formação de analista máster autora Flávia Daniel Viana pode citar o material da apostila e também as aulas aulas também entram como fonte de citação desde que você inclua que foi uma aula do curso faça referência à aula ela também pode normalmente eu usei muito eu lembro quando eu escrevi meu primeiro livro sobre registro de preços faz muito tempo e não era não tinha quase nada escrito sobre o tema não tinha nada tinha acho que uns dois livros sobre o tema não tinha quase nada e eu me baseei muito em manuais que eu tinha de cursos que eu tinha assistido dos professores professor Carlos Ari e tal e aí eu nessa apostila do curso eu citava como fundamento era o que eu tinha para citar naquela época não tinha muita coisa então eu citava também essas apostilhas todas essas aulas elas também podem entrar como citação sem problema nenhum tá deixa eu fazer outra pergunta rapidinho professora eu vejo uma polêmica sobre a questão do uso de não vou usar o termo automatizador de lances o famoso o famoso robô tem edital que o pessoal fala que se for identificado que você usou robô enfim você pode ser punido bom eu imagino o seguinte tem você tem alguns editais que eu vi que eles falam que você vai dar o lance mínimo tem um valor estipulado 10 reais 5 reais dependendo do valor do do que você está disputando mas eu lembro que você fala no curso que tem um tempo que foi caracterizado para dizer que robô é considerado como ser humano 5 ou 6 segundos para você dar um lance o automatizador você consegue estipular lá programar ele para ele dar um lance a cada x minutos ou segundos bom se eu coloco o meu robô eu coloco ele vai dar o lance de acordo com o edital de 10 em 10 centavos a cada 10 segundos como que vai ser identificado se for um robô ou um ser humano não vai ser identificado não vai não tem como esses editais eles trazem essa regra muitas vezes baseado na orientação do tribunal de contas da união que ele sempre foi contra a utilização do robô ou TCU eu era contra se você pegar meu canal do youtube há muitos anos vai ter vídeos meus trazendo orientação do TCU sendo contra só que desde 2019 eu mudei meu posicionamento não sou contra a utilização do robô mas por conta dos modos de disputa terem diminuído drasticamente aquela questão do de qualquer violação a isonomia de disputar na sexta-feira passada teve a mentoria com um aluno que ele falou eu participei com o robô no Mano a Mano e ganhei estava lá com um segundo diferença e ele ganhou então foi diminuído muito com os modos de disputa do décado de 2024 2019 então hoje eu mudei meu posicionamento eu não sou contra o robô mas eu não posso chegar para você eu falo no curso e falar não pode usar sem problema nenhum porque a gente não tem ele não foi considerado nem legal nem ilegal eu na minha opinião acho que todo mundo poderia usar poderia até já ter uma previsão aí do autorizando que todos utilizassem mas tem muita polêmica para entrar nesse âmbito tem gente que fala que não gosta outro fala que é caro outro fala que não precisa que não há necessidade de utilizar que nem meu aluno da semana passada não usa porque não quer e está ganhando no Mano a Mano de robô então é uma grande polêmica e que se for se a gente vai lá e coloca com prazo estipula ele com prazo não tem como distinguir que você está usando o robô na prática vai ficar inviável essa não vai ter como a gente ter certeza que usou eu sou a favor do uso porque por exemplo você consegue colocar uma empresa vou dar um exemplo da minha empresa a gente começou agora só tem eu e meu sócio às vezes você vai participar de pregão você vai participar de dois, três, quatro pregões no mesmo dia como você vai competir por exemplo com uma empresa que ela tem capacidade de pagar dez analistas está lá disponível para disputar os pregões para ela você sabendo utilizar essa ferramenta você fica em pé de igualdade com uma empresa que colocou que está pagando dez analistas para participar eu também sou favorável à utilização do robô hoje em dia sou bem favorável mesmo esses prazos que a gente tinha anteriormente nem existe mais era uma instrução normativa que trazia prazos mínimos entre lanças não existe mais essa instrução normativa por conta dos modos de disputa então hoje em dia vai na prática que a gente vai ver a utilização maior dos robôs eu também não vejo problema quanto a isso tá certo Douglas? tá certo professor Douglas já quero agradecer então imensamente a mentoria de hoje já agradecer também todo mundo que participou o pessoal que está mandando aí os comentários quem também é analista Máster Tubarão e quiser participar dessa mentoria pessoal dentro do curso você tem lá um local onde você clica lá em concorrer a mentoria no Instagram você preenche os dados e minha equipe entra em contato com você pra gente agendar uma data aí que nem o Douglas fez e hoje foi o dia da mentoria dele então Douglas ó parabéns continua assim logo logo você volta aí pra me contar mais vitórias já parabéns pelas conquistas que você já alcançou que você já conseguiu tá e continua assim que logo logo você vai estar aí no meio dos pregões de altos valores também eu que agradeço professora agradeço aí a oportunidade de participar desse bate-papo com você sempre muito enriquecedor né tem mais um milhão de perguntas pra fazer mas não dá tempo é curto e obrigado pela oportunidade obrigado pelo curso que você disponibilizou o seu tempo lá em compartilhar esse conhecimento com a gente eu que agradeço Douglas depois a gente vai vai preencher de novo a gente marca novas mentoria e a gente continua se falando no portal do curso tá tô à disposição lá o que precisar é só chamar que a gente tá lá gente então boa noite quem ainda não garantiu pessoal último recado tá esses dias são os últimos dias com a formação de analista master que as inscrições estão abertas quem quiser garantir quem quiser garantir se tornar um analista master tubarão aí na descrição do meu link aqui do Instagram você tem lá o link é só clicar fazer sua inscrição se ainda tiver vagas e começar essa jornada junto com a gente junto com o Douglas e com todos os outros tubarões aí do nosso treinamento Douglas boa noite muito obrigada e até o nosso próximo encontro aí obrigado boa noite até a próxima tchau tchau tchau